Depois da importantíssima vitória do Internacional no Clássico Grenal 4-4-3 aqui no estádio Beira Rio, o técnico Roger Machado falou em entrevista coletiva e basicamente abriu uma caixa de mistérios, falou sobre o que foi feito durante a semana para tentar driblar a imprensa e conservar os mistérios feitos por ele na sua equipe para este Clássico, falou também sobre a atitude que teve da Alessandro antes da bola rolar e outra, o vestiário do Inter falou muito, rasgou elogios e amores por Andrés Nicolás da Alessandra. Eu te trago um vídeo exclusivo da comemoração efusiva do dirigente agora colorado no momento do gol de Rafael Borré, que falou sobre a comemoração do Saci, a sua recuperação e a sua estreia em Clássicos Grenais. Renato acusou e disparou contra o torcedor do Inter e o clube e a gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que já dê essa força e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.com, onde a diversão acontece, aproveita o Código Dias para tu ganhar uma bonificação e sair brincando lá no site da KTO. Gente, vamos lá. O Internacional com essa vitória no Clássico Grenal, é importante a gente destacar primeiro, vai para a sexta colocação com 49 pontos, está a um ponto do São Paulo, que é o quinto colocado, e a dois do Flamengo que tem 51 pontos e é o primeiro time dentro do G4. Só que detalhe, o Inter tem um jogo direto contra o Flamengo que é atrasado ainda do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por conta das enchentes, tudo aquilo que a gente já sabe. Se o Inter vence esse jogo, o Inter vai a 52 e passa o Flamengo. São os dois times que tem 29 jogos no Campeonato Brasileiro, então tem uma rodada ainda atrasada para pagar o Internacional e isso é muito importante porque o Inter está brigando por essa vaga direta na próxima Libertadores da América. Bom, depois da partida, o técnico Roger Machado falou bastante sobre o jogo e esse Clássico, destacando que foi uma semana particularmente para ele muito longa. A gente sabe que o Roger seria o centro das atenções pela história que tem no Grêmio, agora construindo a sua história no Internacional. Ele disse que foi uma semana longa para ele, muito mais longa do que se está acostumado por conta também da data FIFA e para falar ainda mais de um Clássico que envolvia muitas questões além dele também. Ele disse que não foi fácil a semana de trabalho e psicologicamente para o lado dele o Roger Machado, mas que ele tinha, ele, o grupo de jogadores e a direção, o clube como um todo, focar no objetivo na competição, que é a briga por uma vaga direta na próxima Libertadores. Ele disse que tinha que tentar também, na medida do possível, filtrar tudo que estava vindo do ambiente externo, de imprensa, de torcida, porque sabia que isso iria acontecer numa magnitude muito grande pelo tamanho desse Clássico. Ele disse que foi um ambiente tenso, sim, trabalhado durante a semana, tinha que conviver com essa tensão que é natural, mas que foi trabalhado na medida certa e que a comemoração no campo, depois dessa vitória no Clássico Grenal, também foi uma forma dos atletas agradecerem a ele e ele agradecer aos atletas por tudo aquilo que vem acontecendo no Internacional. São dez jogos já de invencibilidade para o Colorado. Ainda sobre o Clássico Grenal e esse ambiente, o Roger disse que sabe o que acontece na aldeia que é o Rio Grande do Sul, que o Clássico vale muito mais do que três pontos para todos eles e que viu alguns debates sobre, bom, esse Grenal talvez definiu o que vai ser de Inter e Grêmio para o restante da temporada e início da próxima. Ele disse que apresentou aos atletas para esse jogo uma proposta de jogo pensando no adversário também que era viável e que eles se propuseram a fazer isso também e por isso deu certo. Ele disse que sabia que esse grupo não faria nada menor do que brigar por cada bola, por cada dividida para conseguir essa vitória no Clássico e disse que essa união do grupo também é importante de ser destacada. Ele citou a amizade entre todos no clube, a parceria de todos no dia a dia e ele mesmo disse que nesse grupo já existia essa união em parceria, que precisava ser aflorada e isso também está acontecendo agora. Ele citou dentro dessa união e amizade do grupo uma chamada de vídeo que foi feita com o Gabriel Mercado, que está na Argentina nos primeiros dias e semanas de recuperação da sua lesão no joelho e a cirurgia que ele precisou fazer no joelho, que eles fizeram uma videochamada na preleção com o Gabriel Mercado para ele acompanhar esse momento e o Roger até brincou que na verdade não eram 11 dentro de campo e sim 12 contando com o Gabriel o Gabriel Mercado. E o Roger também contou um bastidor bem interessante desse clima e ambiente do Grenal, que foi o da Alessandro. Na chegada do ônibus, a gente viu aqui mais de 50 mil pessoas tranquilamente no entorno do Beira Rio, no Parque Marinha, nas ruas que dão acesso ao Beira Rio, porque foram 48 mil, 48 mil e 47 torcedores, se eu não estou equivocado o público total hoje, e aí tinham todos esses 48 mil, mais 10, 15 mil pessoas que estavam no entorno do estádio para fazer uma festa belíssima. E que na chegada o da Alessandro fez todo mundo descer do ônibus antes dele entrar na garagem aqui do Beira Rio, para os jogadores descerem no meio da multidão, descerem e sentirem a energia da torcida do Internacional que estava e que lotou aqui o estádio Beira Rio. Sobre o jogo em si, os desfalques do Fernando, que começou no banco e entrou, o Hogle que não entrou e estava no banco, ele disse que não interferiu em nenhum momento, porque ele disse que o Clayton e o Romulo deram conta do recado nessas funções, que nesses 10 dias de treino se fizeram treinamentos gerais também trabalhando o Clayton e o Romulo para essas funções, e ele falou que sim, a gente via nos treinos ali que o Borré não estava no campo e na verdade ele estava 100%, porque era um jeito de mistério, era um jeito de esconder da imprensa e que isso faz parte de um ambiente de clássico grenal, segundo o Roger Machado. E dentro desse ambiente de clássico grenal, o Roger falou sobre as provocações que foram feitas a ele, pelo Antônio Brum, quando ele falou que o Roger não era, na opinião dele, um ídolo do Grêmio e não foi um protagonista, era um coadjuvante, basicamente, nas conquistas do Grêmio, da Copa do Brasil, que o Roger estava presente na equipe como lateral esquerdo. Inclusive o Inter, quando enviou o link da coletiva para a imprensa, colocou lá, chamando Roger de protagonista, rebatendo essas provocações do Grêmio, que também é natural. Mas o Roger disse que ele buscou, nesses dias, focar no seu trabalho, que ele não é um cara da internet, então ele não vê muito das coisas, ele pede para as pessoas no seu ambiente, no seu redor, não mostrarem também, mas ele disse que não teve como não ver quando o Antônio Brum disse isso sobre ele e ele não comentou, mas ele disse que sim viu que isso chegou nele, que ele não tentou usar isso no vestiário do Internacional, mas que, obviamente, chegou, mas que ele tinha que focar no que era importante, que era vencer o Clássico. E o Renato, do outro lado, falou na sua entrevista coletiva, e o Roger falou depois da entrevista coletiva do Renato. E o Renato disse que, em duas, três respostas, tripudiando do Internacional, dizendo que a alegria do Colorado é só vencer Grenal, enquanto o Grêmio está vencendo títulos. O Roger disse que faz parte do folclore e da cultura do Clássico, que ele não queria comentar sobre isso, mas que ele queria que fosse uma busca para destabilizá-lo, e ele acha que não foi. O Roger disse que acredita que tenha sido algo mais profundo, e tem algumas informações já correndo sobre essa provocação do Grêmio, e eu vou falar também sobre isso nos próximos conteúdos. Bom, na Zona Mista a gente viu o Borré falando por aqui, que disse que sim, a sua comemoração imitando o Saci foi uma homenagem para o Renteria, que já comemorou aqui pelo Internacional gols imitando o Saci, que é o mascote aí do Internacional, ele disse que queria fazer uma comemoração para homenagear não só o clube, mas também o Renteria, que é colombiano assim como ele. Diz que é sempre muito importante marcar num Clássico, que são jogos travados, é normal a dificuldade de um Clássico, como o Inter teve em determinado momento do jogo hoje aqui no Beira-Rio, mas que são jogos assim também e vitórias em Clássicos como essa, que dão confiança para o restante da temporada. E ele disse que a equipe sabia da importância desse jogo, por ser um Clássico e também pela sequência do Inter de nove jogos até então de imensibilidade, chegou a 10 com essa vitória no Grenal. E também falou sobre o D'Alessandro, o vestiário todo do Inter falou sobre o D'Alessandro e a importância dele no dia a dia. O Borré disse que desde que o D'Alessandro chegou ele foi muito importante, é uma pessoa que transmite o sentimento que o jogador tem para estar vestindo a camiseta do Internacional e ele disse que isso ajuda muito aos jogadores entenderem onde estão os momentos vividos aqui dentro do clube. O Rocher também falou sobre o D'Alessandro, dizendo que o Cabeção, os dois jogaram juntos na reta final da carreira do D'Alessandro, quando ele estava lá no Nacional de Montevidéu, e o Rocher disse que o Cabeção, obviamente, é uma inspiração para todos, um cara de ambição, de muita história no clube e todos estão sempre conversando com ele e que quando se saiu na rua já se sentia o que seria esse Clássico Grenal para os jogadores do Colorado. Ele disse também sobre o Clássico que era muito importante vencer, que a equipe quer ganhar todos os Grenais, porque ele foi perguntado sobre o Inter ter vencido todos os Grenais do ano, foram três no Gauchão e dois no Brasileirão, o Inter venceu os três Clássicos Grenais da temporada, e ele disse que eles querem ganhar todos, sempre, nos anos que também não ganharam todos os Grenais, queriam ganhar todos e que ter vencido todos os Grenais desse ano tem um valor muito importante para o grupo, dá confiança e que agora é continuar somando no Brasileirão para seguir subindo na tabela. E o Romulo, que foi a novidade hoje na vaga do Fernando, que entrou no segundo tempo, Romulo saiu com câimbras, ele até explicou que foi câimbra, não teve nenhum tipo de lesão, nenhuma preocupação em relação a ele, mas ele destacou que o grupo está muito focado e unido para buscar agora essa vaga na Libertadores e que a vitória foi muito importante no Clássico. E ele também elogiou muito o Fernando, dizendo que ele é uma referência para todos, um cara que fez toda a carreira na Europa, extremamente humilde, conversa com os jogadores e que a partir do último jogo, quando ele tinha sentido contra o Vitória, ele já estava se preparando, pensando no Clássico Grenais, se preparando psicologicamente e que nesses dias ele até ficou mal do intestino, ficou mal fisicamente, mas fez de tudo para estar em campo e jogou uma bola redonda o Romulo também hoje no Clássico. Sobre o que o Inter ainda vai brigar na temporada ele disse, ele já tinha falado sobre Libertadores, mas ele disse que a equipe quer sonhar, que sempre almejam o melhor e que tem que seguir o que está fazendo, o que está fazendo está dando certo, tem que seguir o que está fazendo com o pé no chão, sempre se apoiando e olhando para cima, disse o Romulo. O Inter agora ganha dois dias de folga, domingo e segunda, se reapresenta na terça à tarde no CT Parque Gigante e a gente traz mais conteúdos aqui no canal. Deixe teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.